Salve galera do canal Photoshop para Iniciantes, aqui é o Aris Pavilac e mais um vídeo tutorial aqui para o canal. Hoje você vai aprender como fazer o efeito de cor destacada no Photoshop. É esse que você vai ver na tela agora. Esse efeito fica muito bacana e com certeza você vai utilizar bastante aí nas suas edições futuras. Salve galera, beleza? Vindo então aqui para a tela do meu computador, eu vou utilizar essa imagem aqui do Sanches, jogador do Arsenal, para fazer o efeito de cor destacada no Photoshop. Eu criei uma nova abinha aqui que eu já fiz esse efeito aplicado aqui nessa imagem que ele tem como um todo, um tom de amarelo, mas aplicando o efeito deixei ele destacado apenas o carro. É isso que a gente vai fazer nessa foto, se você quiser utilizar essa mesma foto tem um link na descrição, mas se você quiser utilizar uma foto sua, qualquer foto, tranquilo, bora lá que o efeito é o mesmo. Então vamos lá, começando o tutorial, você vai apertar a tecla de atalho D, que ele vai voltar as cores aí de plano primário e secundário do Photoshop preto e branco, que a gente vai utilizar essas cores logo mais. Agora o segundo passo, você vai ver até o menu ajustes, cor sólida e vai deixar a cor preta mesmo, pode dar um ok e vamos aplicar um modo de mesclagem de cor. Ele vai deixar sua imagem totalmente preta e branca e é aí que a gente entra o recursozinho de máscaras de camadas no Photoshop. Você pode clicar nessa miniaturazinha branca ao lado da cor sólida que você acabou de aplicar e a gente vai pintar de preto essa máscara apenas o lugar que a gente quer mostrar a cor. Você pode voltar lá na caixinha de ferramentas e selecionar a ferramenta pincel na cor preta. Lembrando que a gente acabou de aplicar ali na tecla de atalho D para voltar as cores primárias. Aqui você pode dar um CTRL mais, aproximar aí na sua imagem o que você quer pintar e basta pintar normalmente, obviamente selecionando a miniatura da máscara de camada, que você vai estar mostrando apenas a cor que você quer pintando com o seu pincel. Pode estar regulando o tamanho do seu pincel, utilizando as chaves do teclado para aumentar ou diminuir o tamanho do seu pincel. Clica no botão direito do mouse e pode regular a dureza também como você quer aplicar. Lembrando sempre de dar zoom para conseguir pintar exatamente a região que você pretende aí na sua imagem. Alt e rolando o screw, aquela bolinha do mouse, também aplica o zoom no Photoshop. E aí ó, sem segredo a gente já conseguiu aplicar esse efeito que você pode utilizar em diversas ocasiões nas suas edições do Photoshop. Se você quiser também, outra opção, ó, só deixa eu tirar a visualização, ó, como era antes e como que ficou após o efeito de cor destacada no Photoshop. Fica muito bacana quando você quer dar aquele enfoque, aquele destaque mesmo para alguma coisa, para algo aí específico na sua imagem. Mas se você não quiser deixar preto e branco o fundo, quiser deixar, digamos que as outras cores mais suaves apenas, você pode estar diminuindo a opacidade dessa camada do efeito. Ó, aqui 0% obviamente é a cor original da imagem. Se deixar 50%, ó, fica bacana também. Ele dá uma amenizada nas cores do fundo e deixa destacado apenas a região que você selecionou. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação. Eu falo, falando isso, pô, é chato, é chato. Mas ajuda bastante na divulgação. Muitas pessoas conseguem chegar até o vídeo e aumentar aí o nosso time, aumentando a qualidade dos vídeos tutoriais aqui do curso, justamente por causa desse simples gesto de você deixar um joinha aqui que ele acaba divulgando, ajudando na divulgação do vídeo. Se você ainda não faz parte do time Photoshop para iniciantes, não! Inscreva-se agora mesmo, entre para o time aqui, vamos, 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 vamos crescer, time. Crescendo a gente consegue aquela história que eu falei, a melhorar a qualidade dos tutoriais e também dos cursos. Cursos, se você não conhece, clique no botão que está vendo na tela agora mesmo, você vai ir lá para o meu blog e vai conhecer os cursos que estão disponíveis hoje para você se tornar aí membro VIP. Ok? Muito obrigado pela sua atenção de hoje. Aqui quem falou foi o Alisson Pavilak e até a próxima videoaula do canal. Tchau! Tchau! Tchau!